O que que foi, Janelle? Eu tô sozinho, não, pai! Deu certo? Eu acho que deu certo, tá bom. Ah, tá bom! Eu tô com uma gradinha! Fala, galera! E a dança? E a dança? Não, aqui não tem mais dança, vai! Fala, galera! De novo! Falhou! Ai, meu Deus! Dois milhões depois! Fala, galera! Tem que segurar o gorro, senão cai! Seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal! Ai, canceito! Cançou? Cara, esse carro não é um carro, é um caminhão, é uma chamanta! Meu Deus! Eu adoro dirigir esse carro, mas ele é muito trabalhoso pra estacionar! Ainda bem que tem um estacionamento desse tamanho, assim, né? Eu tô colocando um carro bem solitário! Bem solitário! A intenção desse vídeo é qual, galera? Eu trollar o Jonathan, que eu torrei o cartão dele! Ele me deu o cartão, porque eu falei, amor, eu ainda não recebi, eu preciso comprar umas paradas pra casa! E aí eu falei, me empresta o cartão de crédito pra mim lá, na vó, comprar uns bagulho! Ele, ah, tá, vai, mas não gasta muito! Gasta pouquinho, depois ele tem que me pagar, só vai ficar sem dinheiro, tem que pagar a parcela do carro, tem que pagar um monte de coisa! Sim! Aí eu falei, tá, beleza, só que eu vou trollar ele, já vou comprar o que a gente precisa, mas, né, eu sou maneirada! Vou comprar umas etiquetas, vou colocar uns valores super altos! Tipo, qual vai ser a reação dele, entendeu? Se ele vai pagar, se ele vai brigar, se ele vai mandar devolver tudo! Ele vai fazer tu pagar tudo! Qual vai ser a reação dele? Vai ficar muito botando ele! Aham, demais! E se a gente achar alguma coisa interessante pra poder trollar a Ranger e fazer uma surpresa de especial, a gente faz ainda nesse vídeo! Tá, tu quer fazer dois vídeos, então? Ah, se der pra fazer dois em um, você vai fazer dois em um, mas divide, primeira parte, segunda parte! Ah, tá, entendi! Entendeu? Pô, eu achei o careca! Achou? Aham, tá ali! Ah! Paihaçada! Paihaçada! Mil milhão de anos depois... Ele tá perdida! Tá bem pequenininho! Como é que tá o preço? Você tá gravando agora? Tá gravando! Eu gravei, você tá chorando! Tá paguindo! Cara, eu vim e quase que eu fiz um vídeo real! Eu só comprei umas coisinhas que eu precisava pra ir na academia, porque eu tava sem... Ué, e fazer mal pros outros, não? Não! Eu acho que vai doar, gente! Aham, tá bom! E quase que eu fiz real, porque, meu, gente! Que absurdo! Um lixeiro de cozinha! 50 reais! A bom que já botava mais um zero e ficava 500! Mas um lixeirinho de plástico... Eu vou no banheiro agora! Eu tô fazendo nervoso! Não tem outro lugar pra nós ir comprar, né? Quer cagar nessa hora, não! Não que eu saiba! Ah, eu vou... Eu vou mijar! Vamos pesquisar! Eu vou mijar! Tchau! Segura! Segura! Aí! Aí! Tá ficando bom nessa camisa, ó! Já posso dirigir um caminhão de verdade? Já posso dirigir um caminhão! Nem sentindo eu passei no lugar! Bom, galera, é o seguinte! Deu ruim! Né? Cara, a gente veio na van... Vou fechar o vídeo porque tá frio! A gente veio na van... Vocês não têm noção, cara! O careca tá rico na tua, não? Meteu a sorte com o careca, né? Sério! Eu não consigo ser cara desse jeito! Eu não nasci pra ser rica! Porque eu ia ser rica do Paraguai! Que que foi, Janela? Não vou pagar 50 mil no dinheiro, cara! Não vou, entendeu? Ele terá me olhar 50 mil no lixo! Não vou pagar 50 mil no... Eu vou olhar todo dia pra ele de cara! Eu gastei 50 mil no tio! Eu vou cagar mais! Tipo, não dá! Olha, ele ficou chateado lá no lixo! Não, deixa ele lá, foda-se! Cara, 50 mil no lixeiro! Não dá, cara! Não dá! Ó, 10 mil no voodinho, vai! Ainda sacava, ainda! Ó, eu vou falar bem verdade! Nem a panela! Eu tô pensando, olha que esse pote lá de 16! Não, R$99 é uma barata? R$99! R$99 eu pago R$2,99! R$99 que a gente passou lá, que era mó grandão! R$99,99! 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 Mas as panelinhas tá valendo! Mas a Dona Ney ia pedir maior! Ela vai chegar no caixa, ela vai... Não, não vou levar! Mas a Dona Ney ia pedir maior! A Dona Ney ia pedir panela maior, né? Tá aí, vai comprar onde? Ah, no Big tem, cara! Eu não vou levar nada! Meu Deus, eu só não vou levar nada! Ela entrou dentro do mercado pra não levar nada! Olha, eu nunca vi... Eu vou comprar saco de lixo, mas eu não vou passar na fila, só vou comprar saco de lixo! Sim! Tá sem saco de lixo lá! Eu não compro saco de lixo! Ai, meu Deus! Eu vou no R$1,99! Eu vou no R$1,99 e esse vídeo não vai rolar esse vídeo! Deixa eu fechar! Galera, como a trolagem dos utensílios caros não vai rolar, porque eu não consegui comprar nada... Que realmente era caro! Que realmente era caro! O que eu fiz? Eu comprei uma calça, 70 pila mais feia, uma cabeça que tinha na loja, mas vou usar! Ela não tem pra escuro! E aí eu vou dizer pra ele que eu não comprei nada, vamos ver a reação dele dizer que eu não comprei nada, mas eu comprei uma calça, vou tirar até o preço, olha aqui! Do preço! Ó, foi R$69,90, eu vou tirar o preço! Eu vou dizer pra ele que... Ele vai perguntar, mas quanto que eu vou pegar nessa calça? Eu vou dizer que foi meu! Eu acho que tinha R$1,99, né? Eu vou ver a reação dele! Inventa a modelo da calça, inventa a modelo da calça! Oi! Ai, fui lá na van e não achei nada! Pra comprar as coisas pra casa! Oi! Não achei nada lá! Daí comprei só uma calça pra mim, pra ter de mim! Eu tava sem calça! Que legal, né? Tá bom! É que eu tava usando uma calça, mas eu comprei só uma calça! E quem que tá sem dinheiro aí, vocês? Sim, eu tô sem dinheiro, eu comprei com o teu, né? Ai, quanto é bastante, sim! Ah, mas é só uma calça, eu não tenho uma calça! Vê se você gosta da calça! Essa feia, meu Deus do céu! Feia, amor! Olha, é a última moda de academia, uma calça assim, olha o tecido dela! Quanto, amor? Quanto? Não, isso eu não preciso saber! Quanto, meu? Uma calça feia, né? Você precisa de Deus? Ai, eu... Eu parcelei! Relaxa que eu parcelei! Meu Deus do céu! Aí, ó, a cura dessa desse meu Deus! Eu parcelei! De boa! Nossa senhora, que mau gosto! Ai, amor, credo! Nossa! Se eu falar quanto eu paguei, então, daí você deu um xilique, né? Quanto pagou? 899. Eita, porra! Não, pelo amor de Deus! É a última moda! Olha aqui, ó, esse daqui de xilique pode molhar! Pode lembrar a tua conta? Não, cadê o tique do negócio? Não, não vem nem com tique, uma calça cara, 10 vezes, vocês vão botar preço? Já foi loja cara e tem... Loja cara e tem preço nas roupas? Não tem, não tem! Não tem! Rico no único, essas caras acreditadas! Você aqui dá pitbull, não sei, das coisas, das coisas, das coisas, das coisas... Ai, que bem! Chega do meu rim, mano! Amor! Dá pra devolver? Claro que não, já paguei parcelada ainda, nego! Não tem o cartão! Parcelada em 36? Parcelada, amor! Eu paguei 3 vezes no teu cartão, 6 vezes! Eu não vou pagar? Claro, é presente! Eu ia passar as coisas pra casa, para, nego! Eu ia comprar as coisas pra casa! Só que daí, tipo, não tinha nada, não consegui comprar nada, tudo muito caro! E essa ideia é barata? Meu Deus! Essa ideia é barata! Não, botar fogo ali, senhora! Não! Não! Não, não sei assim, cadê! É brincadeira, é brincadeira! Não é doente! É brincadeira, não vai me brincar! É brincadeira, não é isso! Quantos você pegou nessa aposta? 60 pila, idiota! Era só o momento da reação! Nossa ideia, cara! 60 pila! Não sabe, Carmen? Não é, 60 pila! Não, Ataluzio! 60 pila! É que assim, ó! Eu fui, eu ia pra lá, eu ia pra lá pra você! Comprar as coisas pra casa! Só que achei tudo muito caro, amor! Não tive coragem! Com qualquer um! Sabe quando? Caralho, velho! Sabe o que me deu uma raiva? Sabe quando? Não é, Matheus? Você vai ver esse vídeo! Aham! Cara, eu mandei uma na área inteira trazer as coisas pra casa e eu não tive coragem de comprar nada! Tudo caro! Porque, cara, um lixeiro é 50 reais! Um lixeiro com a banheira é 50 reais! Vou pegar o dinheiro no lixo! Eu não comprei nada! Eu tenho um lixo, né?! Mas ele me xadinha, né mano? Um prezentão e deu uns após no mercado! Então, aí eu peguei e falei, ó, vou trolar ele, vou comprar uma coisa de cadeira de Eu não acreditei, mas você falou que era uma posta, uma posta dessa vida. Se fosse comida aí, né? Pra você? Isso aí? Por Deus. Mas a boca não manda, a moda não tem nada. O cara que fala que é bonito isso aí... Ele tá louco. A calça é prateada. Tem calça pra minha avó usar, cara. É, ela é meio estranhinha, mano. Prata, e daí muda a cor aqui, quebra no meio aqui, ó. Meio napolitano, napolitano. Cara, eu não te vi. Não. É verdade, amor. Fala uma verdade. Cara, esse vídeo, Maciel!